Antes do acidente não era um dia normal. Na verdade, é bom que você saiba que naquele dia em específico estava sendo feito um teste de segurança que simulava uma falta de energia na usina nuclear de Chernobyl. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que sistemas de segurança e de emergência foram intencionalmente desligados para esse teste. Basicamente, uma situação dessas em uma das maiores usinas nucleares do mundo já era uma bela de uma brecha para um desastre. Mas até então o teste continuava e os equipamentos de segurança seguiam desligados para simulações. Os operadores tinham uma lista de procedimentos. Eu darei aqui um exemplo de uma lista com procedimentos de 1 a 10 que deveriam ser efetuados em ordem numérica. Por algum motivo desconhecido, os operadores fizeram esse procedimento ao contrário. Bom, quem nunca errou no trabalho, né? É normal, mas imagine errar um procedimento super perigoso em uma usina nuclear enorme. Essa foi a receita para o que viria a ser chamado de desastre de Chernobyl. Então, devido à junção de erros humanos, o reator 4 explode, levando material altamente radioativo para todo lado. Os números são incertos, por fatores ditatoriais da época, em que manipular dados era algo cotidiano. Mas há uma estimativa de que no mínimo, ao menos cerca de 19 mil pessoas perderam suas vidas em decorrência desse desastre. Mas esse número pode vir a ser muito maior. É importante você saber que a usina possui 4 reatores, mas somente um explodiu. Os outros 13 reatores permaneceram operacionais após o acidente, mas foram finalmente desligados em 2000. Após essa explosão, como se a situação já não estivesse ruim o suficiente, um incêndio generalizado toma conta do reator. Esse incêndio queima substâncias radioativas, que saíram do reator na explosão. E quando essas substâncias foram queimadas, suas partículas, altamente radioativas, voaram pelo ar, piorando ainda mais a situação já desastrosa. Resumindo, tínhamos pedaços de material radioativo por todo lado, um incêndio que queimava tudo pela frente e o problema do ar contaminado pelas substâncias radioativas queimadas. Um desastre total. E pra piorar ainda mais, a maioria das pessoas nem sabiam da gravidade do problema no momento do acidente. A morte por radiação. Chamamos de SAR. Não, não é a Secretaria de Administração Regional da sua cidade. E também não é o Serviço de Assistência Rural. É a Síndrome Aguda da Radiação. Uma dose extremamente baixa não lhe matará e nem causará danos significativos ao seu corpo. Na verdade, os exames de raio-x, por exemplo, utilizam radiação. Em quantidade bem pequena. Mas em Chernobyl, tínhamos muita radiação espalhada por todo lado. Muito mais que um simples exame de raio-x. Uma dose alta será fatal pra você. Mas ainda há um longo caminho até sua morte lenta e dolorosa. Você não enxerga, mas as partículas radioativas se movimentam rapidamente. Vou dar um exemplo. Imagine você levar um tiro. Mas você não vai sentir, pois o projétil é minúsculo, do tamanho de um átomo. É basicamente o que a radiação fará com você. Mas não será um projétil, e sim incontáveis. Mas o que eles fazem ao atravessar você? Bom, eles atingem os átomos do seu corpo. Átomos que compõem as moléculas do seu DNA. E com as moléculas do seu DNA deformadas, a criação de novas células saudáveis será interrompida, causando mutações. Ah, não. Você não vai se transformar em um Mega Charizard X com essas mutações. Na verdade, elas vão resultar em um câncer. Voltando ao acidente, temos aquele outro problema que eu acho que esquecemos. É, o incêndio. Ele não era um incêndio comum que você conhece. Espero que não. Esse fogo altamente radioativo queimou por mais de 10 dias, até que enfim foi apagado. E durante todo esse tempo, continuava lançando radiação na atmosfera. Aquele território é atualmente ucraniano. Mas naquele tempo, ele era chamado de União Soviética. No começo, a União Soviética escondeu esse acidente da mídia, já que estavam no meio da Guerra Fria contra os Estados Unidos. E qualquer derrota da União Soviética era uma vitória para o seu inimigo. Mas a ocultação foi em vão, já que a radiação se espalhou muito. A Suécia foi a primeira a identificar altos níveis de radiação em seu território. Essa radiação foi logo também identificada pela Áustria e até pelo Reino Unido, que fica mais distante ainda. Há uma zona de 30 quilômetros que se chama Zona de Exclusão. Ela engloba grande parte do território afetado pela tragédia. Dentro dela, vemos a cidade de Pripyat. Essa cidade foi construída próxima à usina, para os funcionários e suas famílias. As fotos da roda gigante e daqueles prédios abandonados são dessa cidade. Não o reator, mas a cidade de Chernobyl é bem menor do que Pripyat. E ainda estava em andamento, mas foi abandonada após o acidente. Ainda existem pessoas vivendo dentro dessa área de exclusão. Essas pessoas são conhecidas como Samuzeli. Não são muitas, na maioria idosos, que se recusaram a sair após o acidente. A população, já pequena, vem diminuindo a cada ano, e eles correm grandes riscos de saúde vivendo naquele local. Por pouca movimentação humana, a área de exclusão é considerada um dos maiores santuários de preservação animal do mundo. Quem vai até aquele local encontra diversos tipos de animais. Nem preciso citar sobre a vegetação, né? A fauna e a flora já tomaram aquele local há muito tempo. Obrigado por assistir meu vídeo.